Sejam bem-vindos a mais uma edição do Fishcast direto do IFC Brasil 2024 em Foz do Iguaçu, Paraná. E agora eu converso com mais um importador, que é o Ian Schmidt, que ele é da UMAGOS del Sur, que é uma empresa importadora do Uruguai e pelo segundo ano está no IFC Brasil na rodada internacional de negócios neste ano em parceria com a Apex Brasil. Seja bem-vindo, Ian. Muito obrigado, Samara. É um prazer para mim estar aqui de volta. Ian, me fala um pouquinho, você já esteve aqui no ano anterior, no ano passado, e o que gerou negócios, essas visitas, o que você tem visto aqui no IFC Brasil? Bom, sim, é a nossa segunda vez aqui. No ano passado, veníamos mais em busca de oportunidades que puderam chegar a surgir, mas nada em concreto, mas este ano já venimos com um objetivo um pouco mais claro, que é encontrar um socio, um proveedor que seja mais socio estratégico nosso, e que nos ajude a desenvolver o mercado uruguai, principalmente da tilapia, porque a realidade é que o mercado uruguai é muito exigente, por mais que não exija distintas certificações e estándares tan altos como o mercado de Estados Unidos ou Europa, mas o paladar uruguai é muito exigente. Eu me encontrei... O ano passado, na verdade, foi a primeira vez que conheci a tilapia, e realmente me encantou, me encantou, a conheci aqui, na mesma feria. E quando volveu a Uruguai decido comprar uma tilapia que havia no supermercado para ver e comparar, ou seja, o que eu me acordava de esta feria contra a oferta que havia no Uruguai do produto. E a realidade é que tive que tirar toda a bolsa de tilapia que havia comprado. Essa tilapia venia de China e o gosto era muito feo, com um glaceado, com produtos químicos que realmente me dormiam na língua, então não o pude desfrutar, e entendo que como eu, muita gente não a poder desfrutar, então o consumo de tilapia deve ser muito baixo, mas também por a pouca responsabilidade dos importadores, de não trazer bons produtos ou produtos de qualidade ao mercado uruguai, para fomentar o consumo desta grande espécie que vocês têm aqui. Então você acredita que a tilapia brasileira tem espaço no Uruguai, mas pelo que você falou ainda não está no Uruguai. Exatamente, tem espaço, mas a realidade é que tem que reeducar ao consumidor uruguai, porque hoje por hoje está acostumbrado a um produto, que era a única oferta que havia... De outro país... De outro país, com outros estándares de qualidade, somente enfocados no preço e não na qualidade. E na minha empresa nos dedicamos 100% a qualidade. A mim não me interessa ir a buscar produtos baratos com tal de ter maiores rendimentos. A mim o que me interessa é generar um bom vínculo com meus clientes, em que eles confiam que os produtos que nós vamos levar ao Uruguai sejam de excelente qualidade. Essa é a nossa bandeira e é o que busco como empresa para ter, a ver, uma vida próspera, mas a longo prazo. Não me interessa algo a... Em relação a longo prazo. E o que buscam os seus clientes lá no Uruguai? Que tipos de qualidades eles buscam no produto? Uruguai, a ver, é um mercado muito novo no mundo do consumo de pescado. Também somos produtores de pescado. Ou seja, temos muita costa. Compartimos costas com o Brasil. Mas a realidade é que o consumo de proteína no Uruguai se base mais que nada na carne de vaca, pollo, cerdo e muito pouco no pescado. Mas eu estou seguro que isso é assim por a pouca ou mala oferta de produtos pesqueros que há no Uruguai. Então, e é por isso que... Ou seja, em estas reuniones que tivemos nas rondas de negocio aqui no IFC 2024, minha postura era de conseguir um socio que me ajuda a ensinar e a desenvolver o mercado no Uruguai para mostrar que a qualidade sim importa. Que isso é o mais importante. E você já conseguiu importar alguma coisa de tilápia desde o ano passado ou ainda está na verdade? Todavia não. Todavia não. Estou em busca do proveedor correto. De um fornecedor que possa. Exato. Que seja o correto para ajudarnos a nós a desenvolver o produto brasileiro no Uruguai. Então, é uma oportunidade para a tilápia brasileira entrar no mercado exigente, que é o Uruguai. E é muito perto, né? Exatamente. Exatamente. E nós recebemos muita visita de brasileiros ao Uruguai. Então, estou seguro que eles também vão aproveitar muito vendo seus próprios produtos nas gôndolas do supermercado do Uruguai. E que tipo de clientes você, a sua empresa, atende? São restaurantes? Nós atendemos restaurantes, caterings, hoteles, supermercados. Ou seja, temos todo o abanico de clientes possíveis. Cada um com distintas necessidades e volúmenes. Mas, enfim, buscamos atender a todos e todos os que busquem boa qualidade. E diferente do que eu conversei com o Juan e o Luiz, não tem essa necessidade de avião, né? Pode ir por terra, né? Exato, exato. Até uma logística mais fácil. Há mais opções. Sim. Isso, sem dúvida. Há mais opções e isso é um benefício. Mas, bom, o preço também, ao princípio, sempre manda. Así que temos que buscar a melhor alternativa para que o produto chegue em as melhores condições de preço possíveis. Ok. Muito obrigada. Obrigada a ti, Samara. Um prazer. Vamos conversar com o Ian Schmidt, da Almados do Sul, no Uruguai. Uma oportunidade para os brasileiros, né? Colocar o nosso tilapia, o nosso peixe lá no terra uruguaia. Exatamente. Muito obrigada a vocês, ao IFC, também à Apex, à Vi Pesca, que nos dieron a oportunidade de voltar de estar aqui. Ok. Então, essa foi mais uma edição internacional agora do FishCast. Obrigada. 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 E aí Segunte. Obrigado.